Tá certo? Não é, Torão? Se você... Se o atleta lá sair antes de acender a luz, o acender da luz, entende que é quando ele passar aqui. Mas só que o acender da luz, ela é aleatória. O acender da luz é aleatória. Não, ele não vai acender quando o cara passar aqui. Ela tá aleatória. Isso que você quer... Quero que a gente tenha feito aqui, eu cheguei... Não, a gente já fez uma medida diferente com cinemetria, mas aqui, aquilo que você quer, aquilo que vocês querem, do ponto de vista científico, não fecha a ponta tempo de reação. Eu não tô falando que não vale, que não é acuidade, mas não é tempo de reação. Não é tempo de reação. Aí você pode fazer o tempo, eu pensei que daria pra fazer o tempo de reação e depois filmando, vendo como que ele tem essa acuidade. Aí você tem esse tempo de reação e vê como que ele reagiu no momento que eu andava. Não tinha como pôr uma fotocélula aqui, sincronizada com a plataforma, que quando ele passou aqui, aciona, quando ele tirou lá, foi. Não, e aí o tempo que você vai ter é o tempo da passagem desse cara e o stop desse treino. É isso? Isso. Isso. Isso não é mais tempo de reação. Eu entendi o que você falou. Entendeu? Mas isso aí, se ele filmar em 200... Você filma com essa câmera mesmo, João? Aí eu uso a sua, né, cara? Aí eu uso a sua. Você falou a sua? Porque isso aí a gente consegue uma filmagem, a gente pode fazer lá na pista, depois uma segunda situação, uma filmagem aí a 250, 300 metros. Porque isso aqui, isso aí a gente faz... Isso aqui não faz. Especificamente na pista, né? Não, a gente faz. Aí a gente pega, faz a passagem do outro dia, a gente pega uma filmagem, um ângulo aproximação do atleta e a saída do atleta. Aí sim. Aí você pega, faz quadro a quadro, aí você vê, quando ele faz o primeiro movimento, aí você vê o quanto o atleta entrou na marca determinada. Dependendo do quanto ele entrou, realmente ele reagiu visualmente no ponto diferente. Ele fez o movimento depois que o atleta entrou. Então nós fazíamos dessa maneira, né? Entendi. Mas só que... Dá pra fazer a passagem do mal. Só que... Era uma coisa mais... É. Não, mas dá pra fazer isso aí. Dá pra fazer comigo. Só que de novo. A gente faz essas marcações, né? De novo. Isso aí influenciado. Depois eu queria fazer isso aí, isso aí que eu pedi, eu queria fazer, isso aí nós íamos fazer isso aí já mais na frente, mais especificamente, dentro de uma pista e dentro de uma área de zona de passagem. Então, mas essa medida é a quantidade de três variáveis que você não controla. A velocidade do cara entra no mapa. Que é diferente. Você não entra, viu? E cada um é diferente. Por isso que você não vai ter tempo. Então, pra gente simular um teste de situação real, o cara teria que passar correndo a velocidade de competição. É. Tem que ser real. A acuidade visual real do sujeito, se o cara é biopsia e não é... Se ele tem uma diferença. É, se ele tiver alguma dificuldade. E se foi trabalhado na formação, né? Porque o que acontece? O que você percebeu é que aqueles atletas que praticaram esporte coletivo têm essa acuidade visual mais desenvolvida. Então, não tem tanta dificuldade. Aqueles que não, tem mais dificuldade. E o tempo de movimento. É. E o tempo de movimento. Então, você vai... O que que a gente botou sensor de mão? Eu posso botar sensor de mão? Não, de pé. Eu não quero criar na mão. Foi isso? Ele está de pé. Então, o que acontece? Eu armei aqui o sistema. Olhei. Saiu. Hum. Essa situação é completamente aleatória. O cara não sabe quando vai acontecer. A única instrução que eu tenho. Na luz verde sai esse movimento. Isso é uma medida sem... Com a mínima interferência possível. Com a mínima interferência possível. Então, essa seria a questão do... De como a gente pode avaliar isso. Depois, se quiser fazer, a gente faz a entrada aí no bastão. Isso. E filma? Com filmagem. Com filmagem. Aí, a gente tem... Eu pensei, então, eu tenho falado com o geral. De repente, põe as marcações que precisa. Um metro antes. Não, isso é rápido. Isso é assim. Um metro, dois, três, quatro. Bom, fechou. Aí, você vai fazendo os atletas, você vai tendo uma ideia. Se ele saiu um metro, se ele saiu dois. Aí, você começa a ter um parâmetro. Com parâmetro a cinco vezes. Ele vai sair aleatoriamente com o passeio de alunos. Não, não, não. Estou falando o outro teste. O outro teste. Mas eu mando. Aí, não sei se, porque nesse primeiro era mais isso aí. Essa capacidade infinível que está em termos de acuidade desses atletas. Por quê? Depois, você vai passar uma tarefa para eles trabalharem analiticamente isso para ver o que aconteceria depois de... no próximo campo. Que evolução haveria. A gente pode repetir esse teste. Isso eu queria. E algumas tarefas... Porque... Até porque esse outro teste, a gente não ia ter controle, não. Se a gente não controlava a velocidade do cara que entra na marca, a gente não sabe o tempo que esse cara reagiu. A gente não vai ter controle sobre isso. Você consegue me entender, não? Porque esse é segundo mesmo. É mais acuidade. Não é de reação visual. Se esse cara entrar na marca... Vamos lá. A 8 de maio de segundo, se esse cara entrar na marca... É, excelente. Você entrou. Ele entrou. Você vai olhar onde o cara reagiu para o outro, começou a reagir e ele entrou aqui. Se ele entra 10 minutos por segundo, o cara vai entrar aqui. E você vai levar como referência... Aí quando o cara entrou na marca, mas aí... Aí é... Mas como é que você vai medir o tempo do cara que sai? Não, não, não. Não tem, tá? Não tem referência de tempo. É difícil. Não tem start de tempo. O start de tempo vai ser a velocidade do cara que entra. E isso também é importante. Por quê? Essa capacidade dele sair no momento certo é importante. Você tem que fazer, por exemplo, em 5 tentativas, ele tem que ter pelo menos 70% de acertos. Esse padrão técnico para você é importante. É, por quê? Porque se chegar na competição, você sabe que a margem é muito pequena de você ser atleta. Meu conselho. Depois que tiver com o parque de mais ou menos definido, a gente pode fazer uma filmagem inteira na velocidade e prova como o sujeito... Vamos fazer os dois. Botão... O movimento e esse... Auditivo ou não? Quer fazer auditivo? Pode estar nessa. Você vir para o próprio lado. Eu acho que vale a pena. A informação é importante. Auditivo é o seguinte. Deixa eu só mostrar. Eu acho que a informação é importante e a gente dá essa pouco tempo para fazer. Quer dizer, visual, auditivo, cara é surdo, é míope. Um monte de coisa. Não, daí dá para ver se tem tempo de... Já faço uma análise estatística, que nem eu fiz um negócio para o pessoal, ver se tem diferença entre a visual e a auditiva. Deve ter, obviamente. Tem. Eu quero... Eu quero... Pode ser...